Gi, tenho passado problemas de relacionamento com a minha filha de 18 anos. Anda com pessoas que não são boas influências, converso, explico, mas ela acha que não está errada. O que eu faço? Gente, vocês capricharam nas perguntas, né? Meu Deus, não sei se eu vou dar conta de responder todas. Quanto tempo aí você tem de live? Vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos responder. Um, você pode contar as suas histórias, quando você tinha seus amigos, as coisas que a sua mãe falava. Dois, você pode assistir um filme com a sua filha, ela não falou o nome também, tá? Então, Ângela, você assiste um filme com a sua filha e conversa um pouquinho sobre o filme. O que ela percebeu, se aquelas amizades fizeram bem ou não, se as amizades fossem outra, o que mudaria, tá? Três, a sua filha já tem 18 anos. Ela já tem 18 anos. Você pode falar com ela para ela fazer um curso de desenvolvimento pessoal. Volto a falar, minha melhor versão, gente, as matrículas não estão abertas, tá? Mas, entra na minha lista de e-mail que quando abrir você pode fazer e vai ajudar. Você pode fazer, inclusive, junto com a sua filha. Vai super ajudar. Porque ela precisa enxergar que o meio que ela está implica, sim, no comportamento dela. Por exemplo, se uma pessoa quer ter um estilo de vida mais saudável. E ela só sai, no momento social dela, ela só está com pessoas que bebem muito, que fumam, que não praticam atividade física. Porque, automaticamente, a chance dela também fazer essas coisas, não cuidar da saúde, ter esses hábitos ruins, é grande. Por quê? Porque nós, seres humanos, queremos ser aceitos no nosso meio. Agora, eu vou te falar o buraco mais embaixo. Vou chegar bem pertinho de novo. Bem pertinho. Olha, você que está no podcast não consegue ver eu chegar bem pertinho. Mas, vou chegar bem pertinho aqui. Olha no olho. Presta atenção. Tá me olhando no olho? Tá prestando atenção? Uma pessoa só tem más amizades quando a autoestima dela é baixa. Entendeu? Por quê? Porque daí, qualquer amizade que ela tiver, às vezes ela tem medo de ser muito seletiva. Isso vale para namoro também, casamento também. Medo de ser muito seletiva e aí a pessoa não querer estar com ela, então ela aceita qualquer coisa. E aí, o que você, enquanto mãe, precisa fazer é elevar, fortalecer a autoestima da sua filha. Tá bom? Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse tema, deixa aqui, hashtag, fortalecer a autoestima, que eu volto para a gente falar sobre isso. E aí, o que você vai fazer é elevar, fortalecer a autoestima da sua filha. E aí, o que você vai fazer é elevar, fortalecer a autoestima da sua filha. E aí, o que você vai fazer é elevar, fortalecer a autoestima da sua filha. E aí, o que você vai fazer é elevar, fortalecer a autoestima da sua filha. E aí, o que você vai fazer é elevar, fortalecer a autoestima da sua filha. E aí, o que você vai fazer é elevar, fortalecer a autoestima da sua filha. E aí, o que você vai fazer é elevar, fortalecer a autoestima da sua filha. E aí, o que você vai fazer é elevar, fortalecer a autoestima da sua filha.